É, e reduzir o desemprego e também recuperar os postos de trabalho fechados na pandemia não são desafios exclusivos do Brasil, claro. A gente vai até Londres com Renato Seniz e os dados do emprego na Espanha. Qual é a situação na Espanha, hein, Renato? Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Agora são 11h13 da manhã no Reino Unido. Sol, céu azul e temperatura de 9 graus na capital Londres. No primeiro trimestre de 2021, 137.500 postos de trabalho desapareceram na Espanha. A taxa de desemprego ficou em 16%. Só não é maior porque houve uma redução da população ativa. De janeiro a março, 65 mil pessoas simplesmente pararam de procurar emprego. No total, já são 1.096.000 pessoas que poderiam estar empregadas, mas não estão tentando voltar ao mercado de trabalho esperando a pandemia passar. E, claro, esse cenário não é apenas na Espanha. Pesquisa realizada pela Eurostat mostra que no ano de 2020 o desemprego cresceu 70% nas regiões da União Europeia. No total, a taxa de desemprego do bloco subiu de 6,7% em 2019 para 7,1% em 2020. O Instituto alerta ainda que a tendência é de mais crescimento desse índice no primeiro semestre de 2021. Renato, falando sobre vacinação. A vacina é a saída para bilhões de pessoas em todo o mundo. Mas agora na Europa se fala até mesmo da necessidade de uma terceira dose de vacina. Se já há escassez, a situação fica ainda mais difícil, né? É isso, Tiago. Essa foi a recomendação do cofundador da BioNTech Pfizer, vacina que tem sido usada como exemplo de eficácia. O Gursain disse que a proteção do imunizante pode diminuir com o passar do tempo. Hoje, a BioNTech Pfizer é administrada em apenas duas doses, com a segunda dose sendo aplicada três semanas depois da primeira. O pesquisador alemão alertou que a eficácia cai de 95% para 91% depois de seis meses. Por isso, recomendou que uma terceira dose seja aplicada entre seis e doze meses depois da primeira. E o governo do Reino Unido já se adiantou e fez um acordo para receber mais 60 milhões de vacinas da Pfizer justamente para garantir a terceira dose para os grupos de risco. A intenção é evitar uma quarta onda com a chegada do inverno lá em dezembro. Os especialistas britânicos temem que o clima mais frio e uma queda na proteção daqueles que já receberam a segunda dose possam fazer os números da pandemia, hoje controlados, voltarem a crescer.